Beleza, então a gente vai falar sobre regulação de pressão arterial quando a gente pensa então no sistema cardiovascular tá então assim a primeira coisa que a gente tem que entender é qual a importância da manutenção dos valores normais de pressão arterial que quando a gente para para estudar o que é a pressão arterial pressão arterial como o próprio nome já sugere é a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos tá então que a gente vai chamar então de pressão arterial sistêmica tá e no caso né o que é mais comum é a gente escutar falar que o sujeito tem uma hipertensão arterial sistêmica agora a hipertensão já é um quadro patológico a pressão arterial sistêmica então é a pressão que o sangue arterial exerce sobre a parede dos vasos tá porque que é tão importante que esses valores sejam mantidos dentro de um parâmetro de normalidade e aí o que que a gente estabelece como parâmetro de normalidade 120 por 80 milímetros de mercúrio só que aí é o seguinte ó poxa 120 por 80 milímetros de mercúrio é pressão arterial ideal tá que a gente chama de pressão arterial normal só que aí a gente tem que lembrar o seguinte o que significa que significa normal o conceito de normal não significa ser bom ou ser ruim o conceito de normalidade diferente de variação anatômica é aquilo que a maioria das pessoas apresenta tá ou seja aqui que é necessário para a maioria das pessoas tá então essa pressão aqui de 120 é a PA sistólica e essa pressão de 80 é a PA diastólica por que que a gente fala então tá de uma de uma pressão pressão arterial é ideal porque é importante que se tenha pressão na parede dos vasos porque quando o nosso coração contrai quando o nosso ventrículo esquerdo contrai o nosso ventrículo esquerdo bombeia sangue para a artéria orta a partir do momento que ele bombeia sangue para a artéria orta então a partir do momento que a gente tem né o que a gente chama de débito cardíaco que que é o débito cardíaco débito cardíaco é o volume de sangue ejetado a cada minuto tá o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico ou débito sistólico tá então o que que eu tô querendo dizer nessa fórmula Zinho aqui ó débito cardíaco é o volume de sangue que eu ejeto a cada minuto então o volume de sangue que eu ejeto a cada minuto é igual ao número de contrações por minuto frequência cardíaca vezes o volume que eu ejeto a cada contração volume sistólico ou débito sistólico então assim é a mesma coisa que eu vou falar para vocês nossa felipe mais o cara por exemplo que é um atleta ele tem uma frequência cardíaca mais baixa ele tem um débito cardíaco menor não o que que acontece com a adaptação quando a gente faz atividade física o nosso músculo cardíaco né como o próprio nome já diz então nosso meu caso é um músculo quanto mais ele trabalha mais forte ele fica então se eu tenho por exemplo um indivíduo que ele é treinado que ele faz bastante atividade física o que acontece esse músculo dele é mais treinado é mais adaptado então ele aumenta a capacidade de mandar é a mesma coisa eu sempre dou exemplo da mudança vou fazer uma mudança da minha casa poxa tô numa crise danada tudo vou ter que sair de casa agora voltar para casa dos meus pais vou ter que pegar tudo da minha casa e levar para outra casa posso fazer a mudança contratar um caminhão de mudança posso fazer a mudança com frete com a uma caminhonetezinha pequena posso posso fazer a mudança no fiat uno pode não tem um monte de gente vai mudando fiat uno bota geladeira em cima do fiat uno qual é a grande diferença a grande diferença é que se eu chamar um caminhão de mudança aqui em casa ele vai colocar tudo dentro do caminhão e vai fazer uma viagem se eu tiver que levar num frete pequenininho talvez ele tem que fazer em 3 4 viagens para levar tudo se eu tiver que levar no fiat uno eu vou passar uma semana levando cada cada hora eu vou passar alguma coisa né para fazer mas os dois fizeram mudança o que que eu tô querendo dizer o débito cardíaco é a mudança ou seja aquilo que eu preciso mandar eu preciso mandar tudo tá nosso débito cardíaco ele é de mais ou menos aproximadamente igual a 5,6 tá litros minuto tá ou seja a cada minuto eu tenho que mandar mais ou menos 5 mil e 600 ml ou seja 5,6 5,4 litros isso não varia muito né de pessoa para pessoa mas é mais ou menos isso tá então se eu tenho um volume sistólico alto ou seja se a cada contração eu consigo mandar mais quantidade consequentemente a minha frequência cardíaca é menor voltando por exemplo do caminhão se o meu caminhão ele é grande e leva bastante coisa eu não preciso fazer muita viagem se o meu caminhão é pequenininho que que acontece eu tenho que fazer mais viagem então o número de batimentos é inversamente proporcional a quantidade que eu mando se eu mando mais eu posso mandar menos se eu mando menos eu posso contrair mais eu tenho eu preciso contrair mais então essa frequência cardíaca ela vai oscilar de acordo com a sua capacidade de mandar tá agora a frequência cardíaca né e o débito cardíaco que vão gerar o nosso débito sistólico o nosso débito cardíaco também a frequência cardíaca nosso volume sistólico vão gerar o nosso débito cardíaco vão tá vão ser responsável então por manter esse sangue então circulante na nossa grande circulação fazendo uma outra conta aqui quer ver ó vamos colocar aqui como se o meu débito cardíaco é igual a seis litros tá então eu tenho uma frequência cardíaca e um volume sistólico se o meu débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico o que acontece vamos supor aqui tá eu tenho seis aqui eu eu tenho sessenta cem batimentos por minuto se eu tenho seis litros e eu tenho c é cem batimentos por minuto isso significa que qual é o meu volume sistólico sessenta tá já para abreviar para você né sessenta vezes cem seis mil certo agora pensa o seguinte o meu débito cardíaco ele é a quantidade de sangue que eu preciso eu preciso de seis litros não interessa você vai fazer mudança você quer deixar alguma coisa para trás não a poxa mas a gente vai fazer mudança de fiat uno não quero saber faz mais uma viagem que eu não quero deixar a minha mesinha não quero deixar minha cama não quero deixar minha cômoda faz mais uma viagem não quero saber então o que acontece se a pessoa é sedentária tá o que acontece então se eu sou sedentário eu não faço atividade física meu coração é mais forte ou mais fraco mais fraco ele manda mais ou manda menos manda menos então vamos supor que esse débito e que essa frequência que esse volume sistólico aqui dele diminuiu diminuiu para quanto vou colocar para fechar uma conta redonda tá vamos colocar aqui diminuiu para 30 diminuiu para 30 então volume sistólico dele é 30 ml poxa e o débito cardíaco dele não interessa o débito cardíaco dele quanto que é o débito cardíaco é seis seis esse já é o padrão né Fê é mas não é assim é um meio é um tô botando uma estimativa tá o normal o normal é 5.6 5.4 tô fazendo para arredondar aqui só para gente dar o exemplo tá então o que 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 acontece cara se eu preciso manter o meu débito cardíaco só que a capacidade que eu mando é a metade o que vai ter que acontecer com a minha frequência cardíaca aumentar aumentar se aqui caiu pela metade aqui vai ter que dobrar 200 vezes 30 da cml então você pode perceber por exemplo que o cara que é sedentário ele tem uma frequência cardíaca mais alta o cara que tem um condicionamento físico bom ele tem uma frequência cardíaca mais baixa mas os dois mandam aproximadamente a mesma quantidade de sangue 5,4 5,6 litros a cada minuto eu acho que eu entendi eu acho que faz sentido que eu tô te falando independente da da quantidade de litro o que vai importar é a quantidade que o seu coração ele tá batendo não o que importa não o que importa é o teu débito o débito cardíaco é mais importante porque o débito cardíaco é aquilo que eu preciso para me manter quanto eu preciso para me manter 5,4 5,6 né como que eu faço para mandar esse 5,4 5,6 o coração bate o coração ejeta se eu ejeto muito eu posso bater pouco se eu ejeto pouco eu tenho que bater muito se vira entendi mas eu tenho que manter o débito então se eu tenho vou na academia hoje começa a fazer atividade física o que que eu vou perceber que se eu começo fazer atividade física hoje aí eu faço uma atividade física começa a correr na esteira minha frequência cardíaca vai acento vamos supor tá chego lá na esteira nas mesmas condições tá em dias alternados mas eu vou na mesma condição eu começo a correr na esteira na velocidade 8 tá trotinho na esteira velocidade 8 nossa mas eu tô condicionamento físico muito ruim subo na esteira comecei a correr na velocidade 8 a minha frequência sobe porque porque o meu gasto aumentou então preciso de mais oxigênio então meu meu sistema cardiovascular começa a trabalhar mais comecei a correr na velocidade 8 o que que acontece a minha frequência vai aumentar vai aumentar para aumentar o débito porque eu preciso de mais sangue então vamos supor minha frequência tava em 90 agora minha frequência foi para 140 só que eu começo a correr hoje amanhã depois de amanhã semana que vem 10 15 20 dias correndo todo dia aí eu vou lá e verifico que eu tô correndo na mesma velocidade na mesma esteira nas mesmas condições só que na velocidade 8 agora minha frequência não chega mais a 140 ela chega 120 que que significa significa que o meu coração foi ficando mais forte porque eu fui treinando ele todo dia e consequentemente se ele começou a bombear mais a frequência cardíaca diminui diminui então fica o atleta faz por exemplo ele tá treinando a partir de uma coisa que a gente chama de limiar aeróbico seja até o meu limite aeróbico então se eu quero fazer um treinamento por exemplo que que eu faço calculo a minha frequência cardíaca consequentemente o que que eu faço então eu vou lá calculo minha frequência cardíaca submáxima vou trabalhar nela depois de um tempo depois de duas semanas eu vou ter que é alterar a carga ou alterar intensidade por quê porque naquela intensidade a minha frequência já não vai mais naquela lá então o que que eu faço eu passo a velocidade da esteira de 8 para 9 depois de 9 para 10 daqui a pouco você tá correndo na esteira na velocidade 12 com a mesma frequência que você tinha na velocidade de 8 que que significa significa que você teve um aumento do débito proporcional porém o teu coração ele tá mais forte isso quando a gente fala por exemplo de benefícios tá da atividade física para o sistema cardiovascular tá bom isso 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 também funciona fisiologicamente normal também para uma pessoa de idade ou não qualquer pessoa só que assim quando você tá com uma pessoa de idade você tem outros fatores que são determinantes primeiro que como músculo dela não é mais um músculo jovem a capacidade adaptativa dela é menor tá a capacidade dos vasos por exemplo dilatarem contraírem já não é mais a mesma problema então quando você tá tratando por exemplo não necessariamente com geriatria né que a gente tá falando então de um paciente então que tem alguma comorbidade quando eu tô falando então de gerontologia né que calca a diferença da geriatria para gerontologia gerontologia estuda as alterações fisiológicas no indivíduo idoso o indivíduo idoso ele vai ter alterações fisiológicas só que elas não são patológicas elas são inerentes à idade então se a pessoa tem 65 anos ele vai ter a mesma quantidade de massa muscular não vai ter a mesma quantidade de massa óssea não ele vai ter a mesma quantidade de neurônio não ele tem a mesma capacidade de aprendizado não mas aquilo é inerente à idade dele ponto agora qual a diferença de geriatria aí eu já peguei o indivíduo que é idoso e tem diabetes indivíduo que é idoso e pertence indivíduo que é idoso se ele não tem nada ele é só idoso tem sua idade né eu tenho 45 hoje né gosto de jogar futebol não é como 30 eu tô tentando perder peso agora né tô tentando emagrecer fazer uma dieta antigamente eu perdi a cara 20 quilos em três meses né ela só fechar a boca e começar a correr todo dia hoje se eu comer uma pizza hoje cara é uma semana para perder aquela pizza porque o metabolismo é mais lento então não tem como comparar o felipe de 45 com felipe de 30 com felipe de 18 com 18 anos eu até brinco falava com minha filha com 18 anos eu ia para a praia a gente jogava futebol de areia depois eu comia quatro promoções do Big Mac eu lembrava que eu comia esse direto quatro Big Mac quatro Coca-Cola de meio litro e quatro batata frita e depois ainda comi um sundae e não engordava entendeu porque porque o metabolismo é muito alto você faz muita atividade hoje se eu comer um Big Mac com uma Coca e com não sei o que lá já foi acabou meu final de semana eu tenho que passar dois dias de boca fechada para desinchar né mas assim isso porque o metabolismo mas isso é inerente da idade tá agora quando a gente tá falando então é essas coisas essas mesmas coisas acontecem com o indivíduo com mais idade acontece só que uma proporção menor tá então você vai ver que a capacidade de aumentar o volume não vai ser tanto a capacidade de aumentar a frequência não vai ser tanta por quê porque a capacidade a demanda muscular também não é mais tanta a demanda óssea também não é mais tanta o equilíbrio dele não é mais tanto entendeu então assim tudo proporcional desde que se pense no envelhecimento fisiológico geronto o que que acontece então no idoso vai ser a mesma coisa tá só que a gente vai respeitar as proporções agora por que que isso aqui é tão importante por que que essas manutenções elas são tão importantes quando você fala assim poxa mas por que que eu preciso manter a minha pressão arterial e aí que é importante a gente lembrar tá a gente a gente olhar com calma porque quando a gente olhou aqui por exemplo eu tô falando assim qual a importância da manutenção dos valores normais de pressão arterial por que que eu preciso manter porque a pressão arterial então é a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos a pergunta é se a pressão a pressão arterial sistêmica for alta quais são as vantagens e quais são as desvantagens então o que que eu preciso pensar por que que eu preciso ter uma pressão arterial tá eu preciso ter uma pressão arterial para que eu consiga fazer troca então quando o sangue sai lá do meu do meu do meu ventrículo esquerdo passa pela artéria horta não é a artéria horta que faz troca ela tem ela é muito grossa muito espessa então ela vai passar na artéria horta depois ela vai distribuindo sangue nessa aí tronco braxefálico carótida comum subclávia e depois vai descendo pelas pelas artérias torácicas na artéria horta descendente torácica artéria horta descendente abdominal artérias gizelíacas comum e vai ramificando depois vai virando artéria de médio calibre pequeno calibre capulã e capilar quando chega no capilar eu tenho minha área de troca só que para que haja troca eu tenho que ter determinantes de troca quais são meus determinantes de troca contato físico então precisa ter contato físico mas eu preciso ter diferença de concentração de gases e diferença de pressão por quê porque se não tiver pressão eu não empurro esse oxigênio de dentro do vaso para fora entendeu então eu tenho que ter uma pressão quanto maior for a pressão maior ou melhor ou menor a difusão dos gases quanto maior a pressão maior a difusão de gases e maior a troca de gases frances tranquilo pensa no seguinte eu sempre dou o seguinte exemplo se eu tô pegando um chiclete por exemplo e fazendo uma bolinha de chiclete quanto mais eu assopro essa bolinha de chiclete a bolinha fica mais espessa ou fica mais fininha fica mais fina fica mais fina mas delgada quanto mais delgado é mais permeável ela vai ser entendeu só que aí que entra o problema se eu sou para muito a minha bolinha o que pode acontecer com ela romper pode estourar então eu preciso ter um meio termo eu preciso ter uma pressão para que essa membrana seja delgada e consiga ser permeável mas ao mesmo tempo essa pressão ela não pode ser muito alta porque pode estourar o vaso e aí eu posso ter uma hemorragia por isso eu preciso essa é a grande importância então da manutenção dos valores de pressão arterial a minha pressão ela não pode ser muito alta porque muito alta pode ter hemorragia e uma pressão arterial baixa o que acontece quais são os sintomas de pressão arterial baixa tontura de artigem desmaio porque o que falta oxigênio e ou seja eu vou ter uma dificuldade de passar oxigênio para o tecido então posso ter uma hipóxia e aí o primeiro tecido que a gente vai ser que vai sentir isso então é o nosso sistema nervoso central então esses neurônios do sistema nervoso central já vão sentir tá esse déficit já vamos ter esse tipo de prejuízo então se a minha pressão for muito alta nossa que maravilha normalmente a maioria dos hipertensos não tem sintomatologia nenhuma né você pergunta a pessoa tem hipertensão tá sentindo que nada tu me sentindo super bem porque a troca tá maravilhosa mas o vaso da casa estourando aí associa que o cara tem uma hipertensão pressão arterial junto com uma má formação vascular né uma má formação arteriovenosa que pode acontecer uma ruptura então por exemplo se o cara tem um aneurisma que a má formação vascular você tem um aneurisma arterial ele tem uma parte do vaso que é mais fraca que acontece a pressão mais alta com a uma parte do vaso mais fraca pode estourar aquela parte do vaso rompe um aneurisma então ele teve uma ruptura de aneurisma por quê pressão alta o que que se faz nesses casos então faz clipagem clipa isola aquela aquela área mais frágil mas é claro você tem que tratar a pressão arterial como ela é sistêmica eu não tenho uma pressão aumento da pressão arterial só naquele vaso eu tenho aumento da pressão hipertensão arterial sistêmica em todos os vasos então o que a gente tem que fazer tratar essa hipertensão arterial e a hipotensão a mesma coisa mas é muito mais simples tratar a hipotensão porque a hipotensão ela não vai gerar hemorragia e ela é sintomática entendeu então assim tudo que a gente tem sintoma é mais fácil tratar se o cara tem dor ele procura o médico se o cara tá com tontura procura o médico se o cara tem vertigem procura o médico se o cara não sente nada não procura ninguém então o hipertenso às vezes ele deixa de tomar o remédio dele o diabético às vezes deixa de tomar o remédio dele porque que ele não sente nada né mas a consequência vem lá na frente a consequência da diabetes a longo prazo então lá na frente ele vai ter necrose de extremidade vai ter que amputar o dedo porque porque não tratou hoje lá na frente o cara vai ter um avc porque uma 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 um ataque químico né cardíaco né uma um infarto mas por quê porque ele não tratou hoje porque aquela pressão arterial aquela hipertensão arterial com o tempo vai lesionando os vasos pode causar uma consequência mas por que que esse cara que tem hipertensão ele não trata ou ele tem uma tendência de não tratar porque são doenças assintomáticas eu não tenho sintoma se eu não sinto nada tô me sentindo super bem para que que eu vou no médico né então isso aí é mais tranquilo a mas eu tô sentindo tontura vertigem tô desmaiando acho que eu vou morrer corre no médico né então é mais ou menos assim beleza agora beleza adiantando então a pressão arterial ela vai ter algumas variáveis tá ela vai ter então quando a gente fala de artéria como falei para você a gente vai ter as artérias artéria de grande calibre as arteríolas até chegar no capilar quando chega no capilar a gente vai ter a troca tá e a partir do momento que eu tenho essa troca a gente percebe que esse sangue ele vai deixando de ser mais avermelhado e vai começando a ser mais azulado Felipe por que que o sangue fica mais azul azul corresponde à quantidade de gás carbônico que o gás carbônico tem a coloração azulada então a partir do momento que eu chego no capilar Felipe qual a diferença de capilar arterial para o capilar venoso capilar arterial é mais rico em oxigênio mas a partir do momento que ele tá doando oxigênio recebendo o gás carbônico eu tenho uma transição entre capilar arterial capilar venoso e depois ele volta volta por onde vênula só que na volta agora ele não tá mais ramificando agora ele tá juntando vênula veia de pequeno calibre veia de médio calibre veia de grande calibre até que chega na veia nas veias cavas veia cava superior e veia cava inferior na artéria eu tenho uma pressão alta porque eu tenho que dar né doar agora na veia a minha pressão tem que ser baixa a minha resistência tem que ser baixa por quê porque quando eu tô doando eu tenho um coração bombeando e para retornar eu dependo da contração dos meus músculos estreados esqueléticos que a gente fala panturrilha é o segundo coração porque é toda vez que eu contrai a panturrilha ela vai bombeando sangue e consequentemente vai fazendo com que o sangue volte mas eu não tenho um coração lá embaixo para bombear quem é meu coração lá de baixo a panturrilha não só ela todos os músculos estreados esqueléticos toda vez que a gente contrai o músculo o músculo aperta a veia ele vai subindo Felipe se eu tiver resistência se eu tiver uma veia muito fechadinha aí vai ser difícil desse tempo para esse sangue subir aí eu vou ter uma dificuldade para fazer um retorno venoso consequentemente eu vou ter uma retenção de sangue edema tá então essa minha resistência venosa não pode acontecer então qual é a pressão nas veias mínima possível quando a gente está estudando por exemplo qual é a pressão de sangue nas veias cavas praticamente zero porque que não pode ter resistência nenhuma quando você chega lá na diá na na sístole por exemplo enquanto os ventrículos estão bombeando sangue esse sangue da das veias cavas inferior e superior tem que estar sendo derramado jogado dentro dos átrios tá então a resistência é baixa e no ventrículo no ventrículo não vou ter que fazer força para bombear esse sangue com muita pressão para que esse sangue consiga então fazer as trocas então a gente vai ter variável física a gente vai ter o impulsionamento do sangue e ele vai depender diretamente da contração cardíaca e das condições dos vasos periféricos então quando a gente fala de pressão arterial ela tem dois fatores que são determinantes dessa pressão arterial tá a pressão arterial é igual a pressão arterial é outra forma é igual ao débito sistólico vezes resistência vascular periférica o que que é o débito sistólico quantidade ou volume sistólico tá quantidade de sangue que eu mando a cada contração isso beleza eu contraí mandei um volume vamos supor mandei 100 ml só que esses 100 ml foram recebidos como a luz do vaso tava muito fechadinha ou a luz do vaso tava aberta se a luz do vaso tiver mais aberta menor resistência a luz do vaso tiver fechada maior resistência um exemplo na prática o que que acontece quando a gente faz atividade física a gente aumenta o débito ou diminui o débito a gente aumenta o débito aumenta o débito então toda vez que eu aumento o débito o que que o meu sistema tem que fazer vaso dilatação vaso dilatação isso porque se eu tô mandando mais o meu vaso tem que aumentar para manter a resistência vascular periférica que já pensou eu tô mandando agora o dobro de quantidade de sangue com a mesma resistência o que que vai acontecer com a pressão diminuir dobrar tô mandando o dobro de sangue com a mesma luz de vaso o que que acontece com a pressão dobra então pra pressão não aumentar ou não oscilar tanto os meus vasos então o tempo todo eles têm que fazer o que vaso dilatação vaso constrição essa vaso dilatação e vaso constrição a gente chama de vaso reparação porque uma vaso reparação porque eu vou ter que ajustar o diâmetro do vaso a quantidade de sangue que vai tá passando por ali e tranquilo prontinho então olha o que acontece aqui se a gente for ver etapa por etapa tá só que a gente tirou lá dando do livro de fisiologia humana do silberton olha o que acontece que acontece aqui a primeira etapa aqui é a segunda etapa aqui qual é a grande diferença aqui ó contração ventricular tá e aqui o relaxamento ventricular que significa dizer aqui que aqui eu tô em cístole e aqui eu tô em diástole manda depois disso daí eu fui oi semana depois isso daí quando vou mandar pra vocês tá então o que acontece na cístole eu vou ter contração tá a contração do coração ventrículo contrai depois a válvula semilunar a válvula semilunar se abre ao semilunar a ótica ótica isso a gente tá falando disso e depois a partir do momento que eu contrai o ventrículo aí eu vou ter um momento de primeira primeiro momento de contração que a gente chama de contração isovolumétrica a contração isovolumétrica até é aumentar a contração até o volume do ventrículo ser igual o volume da artéria quando o volume a pressão do ventrículo for maior do que a pressão na artéria aorta o que acontece a válvula a pressão órtica se abre e aí você vai ter a ejeção e aí então a artéria aorta então vai receber todo esse sangue então que vai ser repassado pelo ventrículo tá aí eu vou tentar o meu débito sistólico beleza e aí eu vou ter a minha pressão arterial que vai ser dependente então da resistência olha que acontece aqui ó a partir do momento que eu tô mandando que que acontece essa esse vaso então ele vai receber mais vai aumentar pressão no segundo momento né agora eu tenho o meu relaxamento a minha diástole que acontece no momento de diástole o ventrículo relaxa quando o ventrículo relaxa é o intervalo de tempo que ele tem para receber sangue dos átrios então quando o ventrículo tá relaxando significa que os átrios estão passando sangue para os ventrículos então ocorre o relaxamento isovolumétrico passagem de sangue de átrio para ventrículo até com que haja aberto o fechamento das válvulas semilunares aórtico pulmonar fazendo com que se impeça o refluxo de sangue da aorta para o ventrículo porque o ventrículo ventrículo contraiu mandou sangue o relaxa a tendência voltar o sangue só que a medida que ele vai tentando voltar então eu tenho relaxamento isovolumétrico fecha a válvula aórtica e aí eu vou ter só abertura das válvulas atrioventriculares a mitral à esquerda né a válvula atrioventricular esquerda que é mitral ou bicúspide e atrioventricular direita que é a tricúspide beleza essas válvulas se abrem e aí eu passo sangue então de átrio para ventrículos só que o que que tá acontecendo aqui com a pressão nesse momento tá diminuindo então por isso que a gente fala assim nossa mas a gente tem duas pressões porque duas pressões porque eu tenho uma pressão arterial sistólica e uma pressão arterial diastólica aqui não é sistêmica tá disse histórica eu botei com s maiúscula sistólica ou seja a minha pressão ela sempre existe na parede do vaso mas ela vai variar o momento que o ventrículo tá contraindo 120 por quê porque aquele momento que ele tá empurrando com pressão só que no segundo momento agora o ventrículo agora relaxa quando ele relaxa o que acontece com a pressão ela cai 80 milímetros de mercúrio então a nossa pressão ela fica oscilando entre 120 e 80 a pressão no na artéria então diferente do que algumas pessoas pensam falam nossa a nossa pressão é 120 por 80 então eu tenho duas pressões não você tem uma pressão só que a tua pressão ela oscila entre 120 e 80 quando o teu coração contrai 120 quando o seu coração tá relaxando ele vai descendo vai perdendo pressão então 110 190 80 contraiu de novo 110 190 80 contraiu de novo então ele fica oscilando por isso quando a gente tá falando fazendo cálculo de pressão arterial o que é importante para o meu paciente que ele tem uma manutenção da pressão arterial média que que é a média soma e divide por dois ou soma e divide pelo número de de coisas que você tá somando então quais são as minhas pressões sistólica 120 diastólica 80 120 mais 80 200 dividido por dois 100 então considero uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio de mercúrio de mercúrio ou seja eu tenho normalmente a média de 100 de 100 milímetros de mercúrio de pressão arterial hora oscilando para cima 20 para cima hora oscilando para baixo 20 para baixo tudo bem então como a gente tá comentando aqui ó essa nossa pressão arterial ela é um sátil ela é uma característica tá porque característica porque que ela é um sátil você me fala quando a gente estuda é sistema cardiovascular a gente tem que entender que o nosso coração ele é uma bomba propulsora de sangue mas ele não funciona como se fosse uma bomba elétrica o fluxo cardíaco ele não é contínuo ele é intermitente por que ele é intermitente ele tem momento de ejeção momento de relaxamento para encher de novo momento de ejeção momento de relaxamento então isso faz com que a minha pressão arterial também seja pulsátil momento de pico de pressão 10 pico 10 pico 10 e aí a gente calcula então nossa pressão arterial média tá que aí no caso então vai ser nossa pressão diastólica mas tem uma fórmula zinha né mas a pressão sistólica menos a diastólica dividido por três mas normalmente a gente soma divide por dois que vai dar mais ou menos menos o mesmo resultado tá essa nossa pressão arterial média por que existe essa forma pressão diastólica mais pressão sistólica menos a diastólica dividido por três porque a fórmula tá em condições normais 120 por 80 é muito fácil de você fazer esse cálculo só que a pessoa ela pode ter alguma uma disfunção uma disfunção sistólica uma disfunção diastólica não vai alterar essa média então essa pressão arterial média a mas a pressão tá média então tá normal por exemplo né então a pressão dele tá normal por quê porque a pressão arterial média tá normal mas porque às vezes a pressão arterial sistólica subiu de 120 para 160 só que a diastólica caiu tá de 120 para 60 aí você fala nossa mas é 160 para 40 mas 160 mais 40 200 dividido por 200 então tá tudo normal não tá normal né porque a partir do momento que você teve uma disfunção sistólica você vai ter uma compensação também diastólica por isso a gente usa essa fórmula para cálculo de pressão arterial média tá e aí a gente vai ter então uma pressão de pulso que ela vai ser responsável pela propulsão do sangue via sistema vascular no caso aí via nosso sistema arterial passando daí então a gente vai ter quais são as variáveis já passei isso aqui pra você também quais são as variáveis contração do ventrículo então quem que vai ser determinante para minha pressão arterial a força de contração do meu ventrículo ventrículo a força de contração do meu ventrículo vai determinar quem meu débito sistórico quanto mais força maior volume maior volume isso mesmo e a minha resistência arteriolar que a gente vai chamar de resistência particular periférica então a minha pressão arterial média tá aqui tá pressão arterial média débito cardíaco 25 vezes resistência é o volume que eu mando vezes a resistência se eu mando mais volume o que que eu tenho que fazer com a resistência diminuir como que a gente diminui vasodilatação se eu mando menos volume o que que eu tenho que fazer vasoconstrição ou seja se o volume agora diminui eu tenho que contrair o vaso para consequentemente diminuir de aumentar a resistência e manter minha pressão arterial quer ver uma coisa que acontece ao contrário por exemplo quando a gente está fazendo atividade física tá eu falo para as pessoas às vezes as pessoas passam por determinadas situações que elas não param para pensar o porquê que acontece isso vamos dar um exemplo quando você vai numa academia e você começa a fazer atividade física eu sempre falo com meus alunos de educação física eu falo cara não é só o executar você tem que saber o porquê que está fazendo porque que quando você pega um indivíduo sedentário no caso do professor de educação física porque quando você pega um indivíduo sedentário que você bota ele para fazer uma atividade física na esteira quando ele termina atividade física na esteira você não manda ele apertar o botão vermelho e descer da esteira você fala diminui a velocidade passa um tempinho e depois desce da esteira porque às vezes quando você está fazendo atividade física intensa e interrompe essa atividade física de forma súbita e desce da esteira o cara pode ter uma hipotensão tá essa hipotensão que a gente chama de hipotensão cinética tá porquê que essa hipotensão cinética ele estava fazendo uma atividade física o coração dele estava bombeando com muita força o vaso dele estava como? dilatado de repente ele desceu da esteira de uma vez só o que acontece com a frequência cardíaca dele? despenca quando a frequência cardíaca dele despenca como que está o vaso dele? grandão então a frequência cardíaca dele despenca o volume de sangue que ele está mandando agora é pouco mas o vaso dele é gigante estava bem dilatado então a pressão dele, o que vai acontecer? vai cair ele vai ter uma queda rápida de pressão arterial então as vezes o cara desce da esteira termina de fazer uma atividade física tem aquele teto preto cai e desmaia nossa Felipe, vai morrer? não vai morrer mas é constrangedor passar por isso na academia cai, desmaia, passa mal e tudo daqui um pouquinho ele começa a melhorar o que significa que ele começa a melhorar? os vasos vão reparando o tamanho o diâmetro e gradativamente a pressão vai se reajustando então por que o indivíduo lá chega e fala antes de desligar a esteira dá uma caminhada pra que? pra dar tempo do seu sistema então ajustar o diâmetro do vaso com a quantidade de sangue quando você fala assim diminui um pouquinho a velocidade na esteira e faz uma caminhada é a mesma coisa que você está dizendo pra ele o seguinte diminui a intensidade do exercício e dá um tempinho pro teu vaso contrair de novo pra ajustar o diâmetro do vaso a quantidade de sangue que você está mandando agora que agora você está mandando menos sangue então se você está mandando menos sangue pra que você vai descer da esteira de uma vez só e diminuir a frequência de forma súbita de forma abrupta e por que isso é mais comum em sedentário? porque o sedentário tem menor capacidade de adaptação a pessoa que é mais treinada ela é já mais adaptada primeiro que a frequência não sobe tanto e segundo que a capacidade adaptativa dela é mais rápida o indivíduo que é sedentário ele não está acostumado com aquilo então quando ele tem um aumento do mesmo jeito que ele demora pra aumentar a frequência e sofre, cansa muito rápido ele também demora pra diminuir a frequência e consequentemente demora também pra diminuir pra ajustar esse diâmetro do vaso então a pessoa que é sedentária ela tem mais tendência a fazer essas alterações então quando a gente fala aqui de regulação da pressão arterial o que que vai acontecer existem dois mecanismos e aqui é importante, tá? pra você até agora foi só teoria tudo existem dois mecanismos de regulação da pressão arterial então, lembrando pra que que a gente precisa regular a pressão arterial? pra gente manter uma pressão arterial média nem muito alta pra não estourar o vaso nem muito baixa pra não faltar oxigênio então, existem duas maneiras a regulação rápida e a regulação a longo prazo quem é o grande centro responsável por regular tudo? o nosso sistema nervoso central integrador que é o integrador, né? central, é só que o que acontece? toda informação que viaja pelo sistema nervoso central é sempre uma carga elétrica carga elétrica viaja de forma rápida ou lenta? rápida rápida então, quando eu mando uma informação pro meu sistema nervoso central que a gente chama de informação A diferente diferente tá? que tá chegando no meu sistema nervoso central meu sistema nervoso central recebe essa informação e ele manda uma resposta essa minha resposta aí? diferente diferente tá? então, uma resposta de execução isso acontece de forma extremamente rápida rápida só que o meu sistema nervoso ele tem um probleminha não é um probleminha é que é o seguinte toda vez que eu tenho um estímulo e que esse estímulo ele é mantido o meu sistema não vai ficar o tempo todo mandando carga elétrica pra mandar a mesma informação então, ele faz ajustes momentâneos agora, se a sua pressão ela é alta o tempo todo opa, peraí a pressão dele não é alta agora a pressão dele é alta o tempo todo então, o que a gente vai ter que fazer? vamos delegar essa função então, a gente vai ter um mecanismo a longo prazo porque o meu cérebro não precisa ficar o tempo todo no meu sistema nervoso não precisa ficar o tempo todo prestando atenção só naquilo ali quanto que ele vai fazer o ajuste? subi na esteira fiz atividade física o que acontece? aumenta débito aumenta pressão consequentemente manda informação pro meu sistema e ele já manda informação direta pra quem? pros vasos fazendo o que? dilatar dilatação isso acontece de forma rápida subi na esteira comecei a fazer atividade física aumenta a frequência cardíaca na hora vaso de dilatação na hora por quê? porque é tudo regulação neural então essa resposta rápida a gente chama de neural essa resposta lenta é que a gente vê alguma coisa que vai ser a via renal ou via hormonal tá? por quê? porque pra eu regular através de volume eu vou ter que ter um tempo então como que a gente regula a pressão arterial? de duas formas ou modificando o diâmetro do vaso tá? fazendo já que eu tenho mais volume dilata menos volume contrai ou mexendo no volume já que a minha pressão tá alta tiro o volume já que a minha pressão tá baixa ganho volume se eu aumento o volume aumenta a pressão se eu diminuo o volume diminui a pressão só que quem altera volume sistema renal ou seja se eu urino mais eu diminuo a quantidade de água no sangue diminuo o volume consequentemente diminuo pressão se eu retenho urina o que que acontece? aumento o volume aumenta o volume aumenta a pressão aumenta a pressão só que o aumento de volume e a diminuição de volume não acontecem quando você sobe na esteira ou quando você vai fazer uma atividade física ou quando você tá deitado isso acontece gradativamente então todo ajuste que ele precisa ser rápido via neural tá então pensa regulação rápida de pressão arterial neural regulação lenta de pressão arterial ou seja regulação de pressão arterial a longo prazo via renal através de regulação hormonal então como que acontece isso? tá o controle rápido da pressão arterial então quando a gente pensa em regulação rápida regulação neural olha o que eu tenho então eu tenho um controle neural eu tenho reflexos que são ativados por baroceptores o que que são baroceptores? baro de pressão septores de receptor então existem receptores de pressão arterial aonde esses receptores de pressão arterial eles ficam localizados? na parede da artéria aorta e na parede das artérias carótidas tá então na parede da artéria aorta e na parede das artérias carótidas eu tenho receptores de pressão arterial quando esses receptores de pressão arterial são ativados se ele é um receptor ele é sistema nervoso tá eles vão ativar então o neurônio sensitivo que vai levar a informação para o meu centro de controle neural que fica localizado no bulbo tá lá no bulbo a gente vai ter o nosso centro de controle neural quando que isso acontece quando eu tenho variação de pressão se eu tenho variação de pressão eu vou ativar eu vou inibir esses receptores que são receptores de pressão baroceptores peraí ficou meio confuso essa parte aí se for num sistema integrador lá no bulbo é baro receptores é isso? baroceptores tá então ó só que é o seguinte ó eu tenho baroceptores eu tenho o centro de controle neural tá baro um pouquinho tá sem decorar eu tenho meu centro de controle neural onde é o meu centro de controle neural? no bulbo no bulbo então ele vai receber informação do meu sistema nervoso de forma aferente o que que acontece se a pressão aumentou? se a pressão aumentou o que que acontece? eu estimulo meus baroceptores que são receptores sensíveis a que? pressão pressão beleza? então são sensíveis a pressão se a minha pressão arterial aumentou os meus receptores sensíveis de pressão vão ser estimulados e vão levar essa informação pra onde? vão levar essa informação para o bulbo que é o meu centro regulador tranquilo até aí? sim só que eu também tenho quimioceptores quimioceptores como o próprio nome já diz são receptores químicos então eles vão ter alguma relação com pressão? não então o que que vai ter que ativar o que que vai precisar ter pra ativar esses receptores químicos? não é uma reação química? não é alguma substância química? aqui no caso do quimioceptor vai ser a maior concentração maior pressão de CO2 quando eu tenho uma maior pressão de CO2 eu vou esse gás carbônico vai ativar então tá a minha o meu o meu centro de controle pra regular também pressão arterial tá então os meus quimioceptores são sensíveis a pressão de gás carbônico os meus baroceptores são sensíveis né a minha pressão arterial eu vou ter reflexos cardiopulmonares que vão depender então da pressão que acontece dentro do coração e a pressão dentro dos pulmões e eu ainda tenho o que a gente chama de resposta isquêmica do sistema nervoso central ou seja quando falta né quando falta oxigênio no sistema nervoso central tranquilo? esses são os meus ativadores tá quem vai estimular então o meu controle neural quem vai estimular o bulbo tá reflexos estimulados por receptores de pressão baroceptores reflexos estimulados por quimioceptores tá reflexos cardiopulmonares e resposta isquêmica do sistema nervoso central quando o sistema nervoso central começa a receber menos oxigênio isso vai estimular então áreas do tronco encefálico qual área do tronco encefálico então bulbo no nosso bulbo então tá a gente vai ter o nosso centro vasoconstritor o nosso centro vasodilatador e o nosso centro cardioinibidor tá ou seja eu tenho os três centros localizados lá no bulbo sempre na região dorsal do bulbo o centro vasoconstritor localizado mais superiormente o centro vasodilatador localizado tá de cada um dos lados também de forma mais inferior tá e o centro cardioinibidor que vai inibir então o coração e consequentemente gerar uma diminuição de frequência cardíaca tá vai ser localizado então de forma mais central ali de forma mais medial tá é um centro só os outros são bilaterais tá e aí eu vou ter ativação então do meu sistema nervoso autônomo simpático e do meu sistema nervoso autônomo parasimpático para sistema cardiovascular tá o que que a gente vai lembrar para sistema cardiovascular o simpático eu vou associar com excitatório e o parasimpático eu vou associar como inibitório então para reações cardiovasculares tá então para reações cardiovasculares a gente vai associar isso sistema nervoso autônomo simpático sistema nervoso autônomo parasimpático se o simpático é excitatório o que que ele faz aumenta a força de contração e o vaso 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 constrição e isso parasimpático ele é inibitório diminui a força de contração e dilata o vaso só que o que que precisa acontecer o tempo todo eu tenho atuação simpática e parasimpática inibe o que o processo de contração contração gera uma vasodilatação então o que que acontece em situações normais tá isso aí vai ser determinado então aqui a gente tem a foto aí da nossa cadeia simpática do nosso centro vaso motor no nosso coração representação dos vasos o nervo vago que vai atuar então sobre o nosso músculo estriado cardíaco e depois as alterações que acontecem nos vasos sanguíneos que vão determinar então nossa resistência vascular periférica o que que acontece por via de regra toda vez que eu tenho aumento da força de contração se eu tenho aumento da força de contração eu tô excitando simpático toda vez que o simpático está atuando sobre o músculo cardíaco fazendo com que o coração bata com mais força o parasimpático vai ter que atuar nos vasos fazendo com que os vasos dilatem entendeu peraí repete isso pra mim poder escrever que eu achei muito importante toda vez que o meu sistema nervoso autônomo simpático atua sobre o músculo cardíaco calma aí toda vez que o nosso sistema nervoso simpático atua sobre o nosso músculo cardíaco gerando aumento de força de contração o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático calma aí gerando o aumento da força de contração o parasimpático atua sobre os vasos gerando dilatação porque se eu aumentei a quantidade eu tenho que aumentar o diâmetro mas o que que acontece com com o vaso se eu aumentei a quantidade eu tenho que aumentar o diâmetro pra não variar a pressão Felipe em algumas situações eu posso ter ativação só simpática pode então eu posso ter uma ativação só simpática só que só ativação simpática o que que vai acontecer aumenta o débito aumenta a pressão porque vai fazer aumenta a frequência aumenta a pressão por quê? porque vai vaso contrair quando que isso acontece quando eu preciso de mais oxigênio quando eu preciso de mais oxigênio é isso que vai acontecer eu tenho uma ativação simpática exemplo em situações de estresse em situações de medo tá nessas situações é como se o teu corpo tivesse se preparando para uma reação de luta ou fuga tá nessa reação de luta ou fuga eu preciso de ter uma permeabilidade maior e eu preciso de ter oxigênio sobrando permeabilidade maior oxigênio sobrando é pressão alta então o que que eu faço? ativação simpática aumenta a frequência cardíaca aumenta o débito consequentemente aumenta a vasoconstricção aumenta a pressão arterial isso vai ter uma alteração também na visão ele vai dilatar a pupila para melhorar a visão ou seja você está se preparando para você vai ter aumento de vasoconstricção ou vasodilatação? se for só simpática a constricção então por isso que a pessoa tem uma hipertensão nessa no estresse na situação de estresse na situação de estresse ela tem um aumento da pressão por quê? porque aumenta a contração vaso contrai aumenta muito a pressão ao mesmo tempo o simpático atua também sobre os olhos sobre a pupila sobre a retina só que assim o simpático na retina ele não contrai ele relaxa ativação simpática na retina ela é o contrário então ele vai ter uma midrize vai ter uma dilatação da pupila mas por que que isso tudo está acontecendo? porque ele está numa situação de estresse então como é que o corpo dele está reagindo? o corpo dele está reagindo para uma situação de luta ou enfrentamento exemplo estou sendo assaltado estou passando por uma situação de perigo estou passando por um acidente o que acontece com a sua pupila? dilata a pupila aumenta a frequência aumenta a pressão você fica preparado para uma reação acabou aquela situação de estresse diminui tudo e vai regulando tudo isso normalmente de forma gradativa depois o coração então ele tem receptores do tipo beta 1 para musculatura que a gente chama de musculatura contrática e receptores do tipo beta 2 para as arteríolas e ele tem maior afilidade com um neurotransmissor chamado adrenalina ou noradrenalina a gente tem a adrenalina noradrenalina e epinefrina e norepinefrina são neurotransmissores que na verdade são hormônios produzidos pelas glândulas adrenais ou seja pelas glândulas suprarenais então quando eu tenho uma descarga adrenérgica a gente tem maior produção de adrenalina e de noradrenalina ou seja sinônimo epinefrina e norepinefrina essa epinefrina e norepinefrina são decorrentes de uma maior ativação do da 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 adrenais ou das glândulas suprarenais então só retomando aqui pressão arterial média igual débito cardíaco vezes resistência periférica e a outra fórmula que a gente já tinha visto débito cardíaco igual frequência cardíaca vezes débito sistólico então eu tenho pressão arterial média débito cardíaco frequência cardíaca resistência periférica e débito sistólico isso aqui só está colocando dando nome aos bois aqui aí a gente vai ter as cadeias simpáticas que vão atuar e o nervo vago o nervo vago vai atuar sobre quem o nervo vago tá nosso décimo par crâniano ele vai atuar então tá sobre os nós nós sinusal SA e nó atrioventricular nó AV qual é a função do nervo vago se ele atua sobre os nós a função dele vai ser aumentar ou diminuir a frequência cardíaca beleza beleza se eu tô atuando se eu tô atuando sobre o sistema de condução qual é a minha função acelera ou desacelera agora os nervos simpáticos das cadeias simpáticas atuam sobre o músculo cardíaco se eu atuo sobre o músculo cardíaco eu posso aumentar a contratilidade ou diminuir a contratilidade aumentar a potência de contração ou diminuir a potência de contração beleza agora foi então vamos lá centro vasomotor então como a gente já tinha falado o nosso centro vasomotor ele fica localizado no bulbo tá e aí ele vai ter algumas interferências tá esse centro vasomotor ele vai ter interferência a resposta vai ser como vasodilatadora ou vasoconstitucional vasodilatação aumento do diâmetro vasoconstitucional diminuição do diâmetro só que vamos ter algumas coisas que vão ajustar esse centro vasomotor quando eu recebo uma informação tá que áreas são essas formação reticular da ponte do mesencefalo hipotálamo áreas corticais aí quando a gente pensa em áreas corticais a gente está pensando então principalmente no nosso córtex pré-frontal tá que vai ser a parte responsável pelo planejamento amígdala septo e hipocampo se a gente for parar para pensar isso aqui tirando as áreas corticais tá que no caso nosso córtex pré-frontal também faz parte do sistema límbico a gente vai ter aqui que esse centro vasomotor ele tem uma relação direta com o nosso sistema límbico límbico que é o nosso sistema relacionado com as emoções então eu dependo de estar fazendo uma atividade física para ter uma para ter um aumento da frequência cardíaca para ter uma diminuição da frequência cardíaca para ter um aumento da pressão arterial para ter diminuição da pressão arterial não necessariamente por quê? porque uma simples alteração emocional já pode me fazer isso ou seja quando você tem um sonho quando você tem um pesadelo se você passa por uma situação de medo não aconteceu nada você não foi atacada você não foi assaltada mas você estava preparada para aquilo e quando você estava preparada para aquilo você pode ter tido uma ativação do seu centro vasomotor e consequentemente você pode ter respostas Ô Fê o que é essa formação reticular ponte e mesa encéfalo é que tipo na hora da formação da embriagência não, não, não formação reticular é uma estrutura a formação reticular ela fica localizada na ponte e no mesa encéfalo tá então a gente tem formação reticular pontina e formação reticular mesa encéfálica formação reticular é uma estrutura do sistema nervoso central do sistema límbico tá entendi então você pode ver até aqui eu tenho substância reticular substância reticular do mesencéfalo substância reticular na ponte mas o meu centro vasomotor é no bulbo beleza? entendi avançando então o que a gente vai ter aqui então receptores mecanossensíveis tá que são mecânicos interação com o bulbo que vai ser o nosso centro integrador integrador vasodilatador ou vasomotor e consequentemente alteração de tônus autonômico o que significa essa alteração de tônus autonômico de contração muscular vão ser as minhas respostas então olha o que acontece aqui tá eu tenho aqui então ativação meu centro de controle no bulbo tá esse meu centro de controle então ele pode ser ativado aqui eu tenho baroceptores carotídeos e aórticos esses baroceptores então eles vão perceber variação de pressão arterial consequentemente leva essa informação para onde lá para o meu centro de controle né vascular no bulbo consequentemente ele pode ativar neurônios parasimpáticos ou neurônios simpáticos esses neurônios parasimpáticos ou neurônios simpáticos se for a cadeia simpática a gente já viu a cadeia simpática vai atuar sobre contratilidade e o nervo vago vai atuar sobre os nós nós sinusal e nós AV tá então eu vou ter aumento de frequência e aumento de pressão se for parasimpática aí eu vou ter diminuição de frequência diminuição de contratilidade vasodilatação beleza se for em condições normais se eu aumentei a contração aumento a pressão simpático ao mesmo tempo o parasimpático faz o que com o vaso dilata dilata então eu tenho uma interação entre sistema nervoso autônomo simpático sistema nervoso autônomo parasimpático nessas imagens aqui então a gente vê aonde ficam localizados os meus baroceptores então meus baroceptores eles são mecanossensíveis ou seja eles são receptores mecânicos que são ativados então por um estímulo de pressão então esses baroceptores eles ficam localizados no seio carotídeo e no arco aórtico isso é importante tá então toda vez que tiver variação de pressão arterial no seio carotídeo e alteração de pressão arterial na artéria aorta ou seja a gente está falando de onde de que locais a gente está falando então de locais que ficam próximos à saída do sangue próximos ao nosso ventrículo esquerdo então eu não posso ter um receptor de pressão arterial lá na artéria femoral porque até chegar na artéria femoral muita coisa já aconteceu então onde que eu tenho que perceber que houve variação de pressão arterial logo que o sangue saiu o sangue saiu passa pelo arco aórtico passa pelo seio carotídeo carótida direita carótida esquerda carótida comum direita carótida comum esquerda passou tá nessas regiões então tá ele vai ter a ativação tá dos receptores e consequentemente então esses receptores vão mandar informação para o nosso sistema nervoso o nosso centro vasomotor se a informação for de aumento de pressão resposta vasodilatação se a informação for de diminuição de pressão resposta vasoconstrição até aí beleza tudo bem tá aqui tá só um gráfico então normal e um gráfico então de uma desnervação tá e aí a gente percebe então a manutenção da nossa pressão arterial média próxima de 100 milímetros de mercúrio e aqui a gente percebe variações grandes de pressão arterial isso aí em casos patológicos trazendo aqui para uma para uma para um fluxograma tá que foi retirado lá do livro de fisiologia humano de silverson também olha o que acontece eu tô dando uma situação tá resposta dos baroceptores a hipotensão ortostática o que significa hipotensão ortostática é aquele indivíduo por exemplo que tava acamado no CTI deitado quando a gente fica deitado muito tempo né o teu coração ele precisa contrair com tanta força pra mandar sangue pra cabeça não não então gradativamente se eu fico deitado muito tempo a força do músculo cardíaco não diminui diminui beleza só que se você passa muito tempo deitado e levanta quando você levanta agora você tem que bombear sangue contra a gravidade e quando eu vou bombear sangue contra a gravidade então eu tenho que aumentar a força de contração só que uma coisa é você poxa passei a tarde toda deitada fui levantar senti uma tonturinha parei relaxei coração ajustou maravilha e o cara que tá de coma em um mês deitado no hospital aquele cara que tá de coma um mês deitado no hospital em um mês ele perdeu ele teve uma hipotrofia muscular cardíaca então quando você coloca esse cara sentado ele já não consegue mais ficar sentado por quê? porque o coração dele já não tem mais força suficiente pra bombear pra cima por isso que a fisioterapia chega lá todo dia o cara faz sedestação no leito senta no leito bota a cadeira inclinada por quê? porque se eu ficar deitado meu coração vai enfraquecer muito só o fato do cara tá sentado já obriga o coração bater um pouco mais forte pra mandar já que eu não posso fazer atividade o mínimo que ele tem que fazer é conseguir bombear sangue contra a gravidade então o que acontece em casos da resposta de baroceptores a hipotensão ortostática o que significa hipotensão ortostática? levantei mudei pra posição ortostática pra sentado ou de pé e agora a minha pressão diminuiu então eu vou ter queda vou botar aqui uma cor branca eu vou ter uma queda da minha pressão arterial quando a gente levanta toda vez que eu tenho uma queda da minha pressão arterial eu vou diminuir o disparo dos meus baroceptores da carótida e da aorta por quê? porque meus receptores meus baroceptores são sensíveis à pressão mas é o aumento então o que acontece se eu tenho um aumento da pressão eu ativo mais baroceptores se eu tenho uma diminuição da pressão o que acontece eu tenho uma inativação desses baroceptores como que isso é interpretado essa interpretação vai chegar então lá no meu centro de controle cardiovascular do bulbo ponto quando chega lá eu vou ter estímulo simpático e estímulo parassimpático porque o meu bulbo ele vai controlar isso através do meu sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático então o que que vai acontecer se eu tenho uma queda de pressão eu vou ter uma estimulação simpática essa estimulação simpática que é noradrenérgica vai fazer o que? vai atuar sobre as arteríolas sobre os ventrículos e sobre o meu nó sinusal o que que vai fazer tá? nas arteríolas e nas veias vasoconstrição o que que vai fazer no ventrículo? aumenta a força da força contrátil o que que vai fazer no nó sinusal? aumenta a frequência cardíaca aumenta a frequência cardíaca qual vai ser a resposta disso? se eu faço uma vasoconstrição aumento da resistência periférica periférica se eu faço um aumento de frequência com aumento de força eu aumento o débito cardíaco e lembra que a gente tinha colocado né que a pressão arterial pressão arterial ela vai ser determinada pelo débito pelo débito cardíaco vezes resistência vascular periférica isso se eu aumentei a resistência vascular periférica e aumentei o débito cardíaco eu vou aumentar a pressão isso eu tô falando de que caso eu tô falando então de uma resposta aqui ó de uma resposta dos baroceptores a uma hipotensão mas Felipe e se fosse o caso e se fosse uma resposta a hipertensão inverte tudo tá hipertenso vai diminuir os baroceptores ou vai aumentar? aumentar aumenta vai chegar a informação no meu centro integrador integrador eu vou ter estimulação simpática para simpática o que vai acontecer para simpática movida por acetilcolina vai fazer o que? diminui a frequência cardíaca diminui a força de contração gera vasodilatação diminui resistência diminui débito diminui pressão isso são formas de ajuste tranquilo até aí? tranquilo aqui só uma um gráficozinho mostrando como que acontece o controle então esse controle a curto prazo ele é um controle rápido é um controle normal tá só que eu tenho também uma resposta que pode ser a longo prazo e essa resposta a longo prazo ela vai levar de horas a dias lembra que quando a gente estudou o sistema renal eu falei pra vocês deu o exemplo lá do molho shoyu quando a gente come muito shoyu a gente ingere muito sódio quanto tempo demora pra gente jogar esse sódio tudo fora? dois dias três dias tá esse é o tempo de adaptação hormonal o tempo de adaptação renal e a nossa via renal então ela vai ser mais lenta tá é uma resposta longa né uma resposta a longo prazo tá então já que a gente falou dos baroceptores agora os quimioceptores eu falei pra você também que a gente tem receptores químicos esses receptores químicos olha o que acontece com ele são células quimio sensíveis tá e elas são sensíveis a alteração na concentração de oxigênio ou de gás carbônico tá principalmente nas concentrações de gás carbônico mas quando eu tenho alteração de PaO2 ou de PaCO2 tá variação de pressão de oxigênio ou variação de pressão de gás carbônico eu vou estimular os meus quimio receptores a partir do momento que eu estimulo os meus quimioceptores então eles vão atuar da mesma forma através só que agora através do meu nervo vago e através do nervo glossofaríngeo tá eles vão atuar também tá junto com as cadeias simpáticas e parasimpáticas tá então o meu nervo glossofaríngeo vai atuar nos meus baroceptores do seio carotídeo tá nos baroceptores do seio aórtico e consequentemente é como se ele repassasse aquela informação então eu não tive uma alteração de pressão e não tive um estímulo tá mecânico que gerasse uma informação de pressão dos baroceptores mas se eu tenho uma alteração de pressão de O2 ou de CO2 o que que acontece os meus quimioceptores então vão estimular o nervo vago e o nervo glossofaríngeo e esse nervo vago e o nervo glossofaríngeo vão estimular quem? os meus baroceptores os meus baroceptores isso entendeu? então é como se fosse uma coisa ó já que a pressão não aumentou mas existe uma alteração bioquímica bioquimicamente eu vou ter que estimular esses meus mecanoceptores são os meus baroceptores através de quem? nervo glossofaríngeo e nervo vago tá? glossofaríngeo nono par crâniano vago décimo par crâniano né? lembrando glossofaríngeo vago acessório hipoglosso né? então glossofaríngeo nono par crâniano vago décimo par crâniano e aí eu vou ter ativação e qual vai ser a minha resposta? a mesma tá? aí a gente volta pro quadro pro quadro só pra ver se eu entendi os quimioceptores ele é a longo prazo por quê? vamos supor ele não é a longo prazo ele é curto prazo também ele pode ser curto também ele é rápido também tá? então houve não é tão rápido como os baroceptores mas houve uma diferença de pressão que meuceptor se é sistema nervoso estimula baroceptor através de quem? nervo glossofaríngeo e nervo vago através dessa estimulação dos baroceptores baroceptor de pressão estimula o centro dos vasomotores vasoconstrição ou vasodilatação tá? Felipe vasoconstrição ou vasodilatação? depende né? quem tá alterado PAO2 ou PACO2 entendeu? e aí eu vou ter uma resposta lá na frente tá? entendi então aqui tem tá? o meu centro localizado no bulbo aqui eu vou ter os meus receptores meus baroceptores do seio carotídeo e aqui eu vou ter os meus baroceptores do arco aórtico eles levam informação aferente então lá pro meu centro centro integrador ao mesmo tempo que eu também recebo informação de onde? eu recebo informação lá do meu músculo cardíaco referente a contratilidade a resposta depois vem pra onde? a resposta vem sempre para os vasos para as arteríolas vasodilatação ou vasoconstrição aí existe até um reflexo tá? que a gente chama de reflexo de bendito tá? aqui é o reflexo então que previne o acúmulo de sangue nas veias nos átrios e na circulação pulmonar como que isso funciona? a partir do momento que eu tenho uma retenção reflexo então gera contração pra consequentemente gerar o esvaziamento desse sangue então que ficou tá? nas veias em átrios e na circulação pulmonar pra você conseguir ter o esvaziamento completo tá? isso é um esvaziamento reflexo tá? mas eu vou ter receptores então de pressão e o reflexo paralelo que vai auxiliar o controle da pressão arterial tá? isso aí já de respostas cardiopulmonares tá? o que que acontece no coração e o que que acontece lá nos pulmões tá? peraí Fê ficou muito confuso deixa eu te perguntar os receptores químicos eles eles vão ter uma resposta junto com os receptores é dos baro receptores não não ó o receptor químico ele é estimulado por variação de pressão de gás carbônico e de oxigênio a partir do momento que o receptor químico ele é ativado ele não tem uma resposta dele o que que ele vai fazer esses receptores químicos então mandam informação através do nervo glossofaríngio do nervo vago para os baroceptores e aí os baroceptores é que vão estimular o centro vasomotor hum tá? tá, entendi mas se a alteração for de pressão arterial aí nem entra o químico os baroceptores são ativados de forma direta e já vão mandar informação pro centro vasomotor então essa ativação neural ela pode ser direta ou indireta o que que seria significa uma ativação neural direta? pelos baroceptores o que que seria uma ativação neural indireta pelos quimioceptores entendeu? porque o quimioceptor vai ter que vai ter que ativar o baroceptor e o baroceptor vai ter que ativar o meu centro vasomotor entendi porque eu achei que por exemplo os quimioceptores ele juntava junto com o baroceptor pra gerar uma resposta mas não um ativa o outro que vai gerar a resposta entendi agora entendi o quimioceptor vai ativar os baroceptores através do glosso faringe do vago isso quando quando tiver com uma pressão arterial normal tá? ou seja o seio carotídeo e os seios e os seios aórticos os baroceptores do seio aórtico e do seio carotídeo não foram ativados mas eu tenho uma alteração de pressão de oxigênio ou de gás carbônico então eu vou atuar de forma química estimulando os baroceptores despolarizei os baroceptores mando informação lá pra cima e ainda tem a possibilidade de ter uma resposta esquêmica no sistema nervoso central então a resposta esquêmica então por falta de oxigênio então o que vai acontecer? estimulação por diminuição do fluxo sanguíneo e aumento do gás carbônico no nosso sistema nervoso central eu vou ter produção de ácido lático e outras substâncias ácidas que vão gerar uma alteração de pH no sangue a pressão arterial pode atingir valores até 250 milímetros de mercúrio ou seja dobra e vai acontecer então uma intensa vasoconstrição simpática em alguns casos de oclusão em alguns casos vai acontecer a oclusão completa do vaso essa resposta esquêmica então vai ser importante ou vai ter uma importância muito grande como reguladora de pressão arterial ou seja não é um mecanismo normal de regulação é um sistema de emergência toda vez que a gente fala de resposta esquêmica sistema de emergência exemplo quando que eu tenho uma resposta esquêmica tá lá no meu sistema nervoso central quando eu tenho hemorragia por quê? porque a hemorragia diminui o fluxo aumenta a concentração de gás carbônico aí como que o meu sistema nervoso central vai fazer? já que tá vazando de um lado o que que eu faço do outro? eu fecho fecho então quando que ele vai tornar ativo ele vai ser ativo quando a pressão arterial tiver abaixo tá de 60 e a máxima ativação quando essa pressão arterial tiver entre 15 e 20 milímetros de mercúrio ou seja quando essa pressão tá de 15 a 20 milímetros de mercúrio significa que o cara tem uma hemorragia muito grande então isso pode ser por uma hemorragia externa que você tá visível mas por exemplo em algum acidente você tem de carro o cara tem uma hemorragia interna tá perdendo muito sangue perde sangue perde volume se perde volume a pressão diminui pra não faltar sangue lá no cérebro no sistema nervoso central o que que ele faz? oclui e aumenta a pressão lá em cima entendeu? entendi entendi essa resposta isquémica também é um mecanismo de regulação de pressão arterial mas é um mecanismo de regulação de pressão arterial que funciona então como uma resposta de emergência principalmente há hemorragias beleza? beleza agora controle da pressão arterial a longo prazo se a gente tá falando do longo prazo então a gente fala de opa coloquei um M aqui em vez de um M a gente fala então de mecanismo renal quem que a gente precisa lembrar daqui do sistema renina angiotensina audosterona sistema renina angiotensina audosterona tá se eu tô pensando em controle a longo prazo eu penso em vaso eu penso em vaso confissão eu penso em vaso dilatação não eu penso em não em volume então lembrando toda vez que eu penso em mecanismo rápido eu penso em diâmetro toda vez que eu penso em controle lento eu penso em volume se eu aumento volume aumento pressão se eu diminuo o volume diminui pressão então como acontece essa regulação ao longo prazo da pressão arterial tem envolvimento dos rins tem uma relação direta também com o hormônio antidiurético tá esse hormônio antidiurético que a gente conhece como ADH ou vasopressina tá é um hormônio que é produzido na glândula hipófise na região posterior que a gente chama de neurohipófise tá então lá na neurohipófise então a gente produz um hormônio que é chamado de ADH hormônio antidiurético também chamado de vasopressina tá o que que o hormônio antidiurético faz como o próprio nome diz vasopressina então ele faz uma vasoconstrição diminuindo então o que a quantidade de 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 urina que eu vou fazer então antidiurético como o próprio nome já diz eu diminuo quantidade de urina se eu diminuo a quantidade de urina eu aumento a pressão quanto maior a quantidade de hormônio antidiurético maior a pressão maior a retenção de líquido quanto menor a quantidade de hormônio antidiurético eu urino mais e consequentemente eu diminuo o volume diminui pressão entendeu antidiurético inibe urina se eu tenho menos antidiurético se eu inibo menos a urina eu urino mais se eu urino mais eu diminuo o volume se eu diminuo o volume eu diminuo pressão se eu tenho mais ADH se eu tenho mais ADH eu tenho mais antidiurético ou seja eu tenho mais inibidores da urina consequentemente eu vou urinar menos retém o líquido aumenta a pressão então quando a gente fala de envolvimento dos rins o envolvimento dos rins ele está ligado de duas formas a quantidade do hormônio ADH a quantidade do antidiurético e também ao sistema renina angiotensina aldosterona tranquilo? por quê? porque na filtração glomerular eu posso jogar ADH fora ou reter ADH a minha produção de hormônio diurético ela é feita lá na minha neurohipófise mas quando passa pelo glomérulo lá nos rins o que eu posso fazer? retenho mais antidiurético consequentemente retenho mais urina ou chegou lá eu jogo o antidiurético fora diminuo a quantidade de hormônio antidiurético consequentemente aumento o volume da urina entendeu? entendi e o sistema renina angiotensina aqui está o sistema renina angiotensina 2 então todos esses tanto o sistema do ADH quanto o sistema renina angiotensina eles atuam por osmoreceptores receptores de osmolaridade hipotalâmicos e são responsáveis pela liberação do ADH e aumento de volume sanguíneo através de receptores atriais então o que eles vão fazer vão alterar ou vão modificar diretamente o volume de urina tá a diurese da pressão tá e quando a gente fala então desse volume de urina então falo de volume de água no sangue então o que eu estou mexendo aqui eu estou mexendo com volume aumenta volume aumenta pressão diminui volume diminui pressão então aqui um gráfico só para mostrar o que que acontece quando eu tenho diminuição de volume do sangue eu tenho diminuição da pressão do sangue o que que vai acontecer então os meus receptores baroceptores vão ser inibidos aí eu vou ter estímulo do sistema circulatório estímulo comportamental e depois o meu estímulo renal olha o que acontece no que a gente já viu né no sistema circulatório se eu tenho diminuição tá da pressão aumenta o débito cardíaco e vasoconstrição tá o que que vai causar de comportamento sede tá então exemplo eu tenho hemorragia qual o primeiro sintoma de hemorragia que tem sede sede o cara está perdendo então eu vou ter tá o cara tem hemorragia ele aumenta diminui a pressão diminui a pressão ativa o sistema circulatório dele através dos baroceptores aí o que que ele vai fazer vasoconstrição e aumento do débito só que qual vai ser o comportamento dele aumenta a sede e aí ele vai pedir aumento do de volume o aumento de sede vai gerar o que aumento de volume é extracelular e aumento de volume no líquido intracelular se eu ingiro mais água tá consequentemente qual vai ser a consequência disso aumento da pressão agora e os rins o que que eles vão fazer os rins então eles vão conservar mais água para minimizar as perdas adicionais de volume então o que que eu faço lá no rim eu jogo eu armar eu seguro mais ADH e consequentemente eu seguro mais água então vou conservar mais água no sangue pra que? pra conservar mais volume se eu conservo mais volume eu tenho um aumento gradativo de pressão tranquilo? tranquilo se a situação foi inversa é só olhar tudo diferente aqui em amarelinho tá o nosso estímulo e aqui tá o nosso receptor qual foi o estímulo agora? aumento de volume aumento de pressão aumentou volume aumentou pressão eu vou ter também receptores atriais células endócrinas dos átrios e os baroceptores carotídeos o que que eu vou ter aqui como resposta? resposta do sistema circulatório e resposta renal qual vai ser a resposta do sistema circulatório? a gente já viu aumentou a pressão diminui o débito diminui e vasodilatação né? o que que acontece? diminui pressão e o que que o meu sistema renal faz? diminui a quantidade de ADH joga ADH fora excreta sais e água e água na urina diminui líquido extracelular e intracelular diminui pressão entendeu? entendi então eles vão atuar de forma meio que conjunta então olha como funciona esse sisteminha aqui que com certeza vai cair na prova de vocês ou em qualquer lugar que vai cair toda vez então isso vai tá? a gente vai atuar de duas formas aqui tá? eu tenho que pensar no aumento e na diminuição mas o que vai estar acontecendo de atuação só vai ser inversa tá? vai ser uma ele sempre vai estar atuando por retroalimentação tá? então o que que vai acontecer? primeiro aqui eu dou um exemplo aqui ó diminuição da pressão arterial diminuição do fluxo sanguíneo renal se diminui diminui a pressão arterial a pressão arterial sistêmica se diminui em todo sistema mas também não diminui lá no rim diminui o que que acontece nos rins a diminuição da pressão arterial lá no fluxo renal vai ser percebida pelo aparelho justaglomerular nos rins ou seja são os meus receptores renais tá? esses receptores renais então eles vão secretar renina então eu vou ter o aumento da segressão de renina olha qual é a função da renina o angiotensinogênio ele tá presente no meu sangue na presença da renina que foi secretada agora nos rins eu vou converter angiotensina 1 em o angiotensinogênio em angiotensina 1 e essa angiotensina 1 então cai na circulação sanguínea beleza? é aqui? beleza isso caiu na corrente sanguínea só que essa angiotensina 1 ela não é ativa ela é inativa ela não vai ter reação nenhuma resposta nenhuma pra pressão arterial quem tem resposta? a angiotensina 2 então eu tenho uma enzima chamada de ECA que faz a conversão é enzima conversora da angiotensina é a ECA aonde que ela fica localizada? nos pulmões nos pulmões quando esse sangue passa pelos pulmões e encontra a enzima conversora de angiotensina ela converte angiotensina 1 em angiotensina 2 o que que significa? a angiotensina 2 é a forma ativa? inativa a angiotensina 2 vai atuar de duas formas a angiotensina 2 ela vai atuar sobre o córtex suprarenal e sobre os vasos a angiotensina 2 sobre os vasos atuação direta o que que ela faz? a angiotensina 2 gera vasoconstrição resposta aumento da pressão arterial via renal a angiotensina 2 ela vai atuar sobre o córtex suprarenal e a atuação sobre o córtex suprarenal vai fazer com que as adrenais ou glândulas suprarenais produzam um hormônio chamado de aldosterona aldosterona essa aldosterona que é a ADTH tá essa aldosterona então tá ela vai ser produzida ali tá e vai fazer o que? retenção de sal e água pelos rins quando eu faço retenção de água e sal pelos rins eu tenho aumento do fluxo ou aumento do volume sanguíneo então o que que eu tive? uma queda de pressão é angiotensina o tencinogênio foi convertido em angiotensina 1 pela renina porque eu liberei mais renina angiotensina 1 foi convertido em angiotensina 2 lá pela enzima conversora da angiotensina quando passou pelos pulmões a angiotensina 2 atua direto nos vasos vasoconstrição angiotensina 2 vai pra suprarenal estimula a suprarenal produz aldosterona aldosterona retém água e retém sal nos rins retive água retive sal vou aumentar volume aumentei volume aumento pressão então qual vai ser a minha resposta do sistema renina angiotensina aldosterona retenção aumento de volume por causa da aldosterona e vasoconstrição por causa da angiotensina entendeu? Felipe se fosse o contrário e se em vez de uma diminuição da pressão eu tivesse um aumento da pressão é só inverter aumentei a pressão eu diminuo a quantidade de renina consequentemente eu converto menos angiotensina e angiotensina 1 consequentemente eu vou ter menos angiotensina 1 pra enzima conversora de angiotensina convertei em angiotensina 2 diminui a vasodilatação ou vasoconstrição então vasodilata né e consequentemente diminui a ativação da suprarenal produz menos aldosterona retém menos água urina mais diminui o volume entendeu? entendi então eu tenho dois sistemas sistema renina angiotensina aldosterona tá aqui e o sistema do hormônio antidiurético então esses são os dois sistemas renais através da quantidade de hormônio antidiurético controle antidiurético simples antidiurético ele faz vasoconstrição? não antidiurético ele é vai reter mais urina se eu tiver mais vai reter menos urina volume sistema renina angiotensina tá angiotensina 2 causa vasoconstrição e aldosterona causa aumento de volume e aí a gente consegue ter uma alteração ou um ajuste tanto tá por volume quanto por pressão entendi então aqui só tá quando a gente pensa em medicação tá a gente vai ter lá substrato de renina que é produzido no fígado então angiotensina 1 aqui tá a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2 que acontece aonde? nos pulmões aonde é produzida a renina? nos rins tá então o substrato de renina que é o angiotensinogênio ele é produzido no fígado o angiotensinogênio é produzido no fígado quando ele passa nos rins e encontra a renina ele vai ser convertido em angiotensina 1 quando ele passa no pulmão e encontra a eca angiotensina 2 angiotensina 2 a angiotensina 2 vai atuar sobre quem? sobre os vasos os vasos e também sobre as adrenais as adrenais estimulando a produção de aldosterona e consequentemente então alterando o volume então quando a gente fala de medicação para controle de pressão arterial a gente pode ter inibidores da enzima conversora da angiotensina por exemplo inibidores do eca por quê? porque se eu inibir a enzima conversora de angiotensina olha o que acontece inibir a enzima conversora de angiotensina os inibidores de eca são medicamentos para controle de pressão arterial de hipertensão arterial então o cara tomou um inibidor de eca esse inibidor de eca ele vai atuar como então? ele vai se eu tenho inibidor de eca eu não vou ter uma conversão tão eficiente da angiotensina 1 e angiotensina 2 certo? se eu não tenho conversão em angiotensina 2 ele vai fazer vasoconstrição? não ele vai produzir muita aldosterona? não se produz muita aldosterona ele vai reter? não então ele vai urinar mais diminui volume e vai fazer vasodilatação diminui pressão então um dos medicamentos ou os medicamentos mais utilizados para controle de pressão arterial são os inibidores da eca ou seja inibidores da enzima conversora da angiotensina porque se eu não desencadear esse processo de conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2 eu fico só com a forma inativa da angiotensina e consequentemente então eu não vou precisar ter um aumento de pressão arterial por vasoconstrição e por aumento de volume só que esse efeito compensador da renina angiotensina ele necessita tempo para se tornar ativo diferente do controle neural controle neural sistema nervoso pensou tomo receptor estímulo elétrico já foi resposta já voltou tá então todos os efeitos que são renais eles dependem de tempo e eles vão auxiliar no aumento do volume de líquido extracelular isso com tempo tá então eu tive uma hemorragia aqui com tempo isso aqui vai acontecer tá mas a resposta neural ela é rápida a resposta renal ela vai ser bem mais lenta tá e aí eu coloquei aqui algumas coisinhas com relação a diabetes doença cardiovascular que podem ser que é só um um caso clínico tá pra pra ser discutido mas aí no seu caso a gente vai discutir os casos clínicos que estão relacionados então mais com a sua tutoria fechado